Olá, investidor! Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Day Holder e esse é o Panorama de Mercado, programa semanal onde nós mostramos aqui as execuções de ordens da semana do nosso projeto previdenciário, respondemos dúvidas de inscritos e nós damos aí sempre algum aviso aí interessante que nós temos. Primeiro aviso, então, domingo aqui nós vamos ter a live com o seu Amadeu Zamboni, a maior carteira de ações do Brasil. Eu não vi, sinceramente, até hoje uma carteira tão ampla em número de ativos como a dele. Então, vamos bater um papo. Seu Amadeu tem 35 anos de mercado, já teve participações profissionais no Bradesco BBI, no Banco Itaú, corretora Bandeirantes, entre outras. Vai ser muito interessante falar. O seu Amadeu, uma pessoa com muitas histórias aí de mercado para contar para a gente. Domingão, aguardo você. Marca lá o lembrete. E também aqui o meu amigo Dante D'Agostini, o cara que me ensinou a fazer venda coberta. Ele vai dar uma aula lá na terça-feira, tá bom? Dia 6, por volta lá das 7 da noite, né? Um pouquinho antes. sobre opções, estratégias com opções, lá na AGL Educa. Eu vou estar lá presente, assistindo, prestigiando o meu amigo. Vou deixar os links aqui dessas duas lives, né? Na descrição, vá lá, marca o lembrete. Se puder, dá aquele joinha, já dá aquela força. Se você não me segue ainda, me siga lá no Insta, Day Holder Oficial. Posto lá todos os avisos de live. Então aqui a nossa carteira, né? Carteira educacional que o projeto trabalha em cima da educação, da conscientização, da troca de ideias, né? Que a gente não faz nenhum tipo de recomendação para você comprar, vender, doar, trocar ativos, né? A carteira está rentabilizando com 5%, patrimônio da carteira crescendo, os proventos. A média desse ano está em R$25,00 mensais. A carteira tem um ano e pouco, né? Esse ano os dividendos diminuíram bastante. Aqui no portfólio, nós temos um fundo imobiliário que está com a rentabilidade de 6% negativa, sem dividendos e com dividendos de 1,5%. O desempenho aqui das ações mais dividendos, né? Temos Camil com 42%. Na verdade, Camil, ela está com desempenho bem maior, tá? O que acontece é que eu subi o preço médio dela. Eu vendi, né? Eu acabei trocando, comprando energias do Brasil e recomprei ela de novo num preço mais ou menos próximo. Então o PM dela subiu bastante. Ela está com retorno de mais ou menos em 50 e poucos por cento na carteira. B3 aí com 40%. ASTT com 35%. Porto Belo tendo um bom desempenho também. Sanepar, MRV. Essa semana as construtoras desempenharam muito bem. Setor imobiliário parece que acordou, né? SLC Agrícola e Aidux com 15%. Graziotin com quase 15% também. E na outra ponta, mas com desempenho negativo em termos de cotação, tá bom? Lembrando sempre isso. Bradesco é com menos 18% e a Cielo com menos 28%. Mas na média aí as ações estão desempenhando bem. Nenhuma queridinha figura entre os melhores desempenhos da carteira. As maiores baixas da semana, da nossa carteira aqui, nossa carteira de estudos, 4% em Ipera. O que mais aqui? E somente isso. Nenhuma queda aí das ações que compõem o Mibov. E nas maiores altas, maior alta da semana, Cirela. Construtora Cirela. CVC, MRV temos ela aqui na carteira educativa do canal. Deixa eu ver aqui, Engie também, né? E pelo que eu acompanho, os gringos estão comprando aí Engie tem quase um mês. Não sei para onde ela vai, mas essa é uma curiosidade, é fato, né? Temos aqui WEG também subindo bem. E B3 aqui na semana, uma semana aí positiva, sem grandes oscilações. O mercado aí na sexta-feira ficou em banho-maria, né? Porque os Estados Unidos aí teve o mercado fechado. As nossas ordens aqui. Sempre mantendo a transparência do projeto. Então nós estamos aqui em julho de 2020. A semana ela aconteceu do dia 29 de junho até dia 3 de julho. Eu quero todas as ordens executadas. Aqui na segunda, então, compramos Banco ABC. Terça-feira foi o dia de aportar em Grandene. Na quarta-feira, Banco Itaú. Na quinta, Porto Seguro. E na sexta-feira, a ordem de Santander Sambi 4. Esses aí foram os aportes da semana. E agora, respondendo as dúvidas aí dos inscritos. A Márcia aí sempre participando do canal. Márcia, um grande abraço pra você. Pra família, né? Também. Professor, por gentileza, o que tu acha da empresa WEG, né? Ser muito arriscado entrar nela, uma vez que está sempre num valor muito alto? Seria uma especulação ou realmente ela vai continuar fazendo jus à expectativa? Se você puder dar uma clareada. Ok, eu posso dar uma clareada, né? A gente nunca recomendo ninguém a comprar nada, tá? Inclusive nem a comprar ação. A gente tem aqui um projeto onde a gente verifica, vai verificar, né? No decorrer do tempo, se isso vai ser positivo ou não investir em boas ações. A WEG, Márcia, no meu contexto geral de carteira, eu gosto de ter ação de todo tipo, tá? De todo tipo de desempenho. Eu gosto de ter empresa madura, parruda, né? Empresa com caixa. Eu gosto de ter uma empresa um pouco mais endividada, mas que tem um produto bom, mas que pode estar passando por uma fase ruim. Gosto de ter empresas baratas que pagam bons dividendos. E gosto também de, eventualmente, ter alguma empresa que tenha uma precificação. É o caso, talvez, de WEG. A palavra-chave aqui é expectativa. Então, expectativa é uma coisa que pode não ocorrer. Mas WEG é uma empresa que a gente vê que ela está cara desde sempre. Então, é uma empresa que tem essa precificação. O mercado está disposto a pagar isso por ela. Eu também gosto desse tipo de ativo. Não tenho nenhum preconceito quanto a isso. Empresas mais ou menos aí, não iguais, obviamente, não dá pra comparar setor, né? Mas olha só, B13 é uma empresa que sempre esteve cara. E provavelmente ela vai continuar, né? Qual que é o momento que eu gosto de comprar esse tipo de ativo? Quando as empresas dão tropeço, né? Então, empresa como B13, ela está cara. Sempre esteve cara. E provavelmente vai continuar cara. É o momento de tropeço que eu aproveito pra comprar. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui, ó. Fleury, por exemplo, foi uma empresa, claro, bem cara. Sempre foi uma empresa cara. Agora, lamentou um pouco a dívida, tal, teve alguns problemas. Eu, nesses momentos, é que eu gosto de comprar empresa. O que mais aqui? Até a própria Engie não é uma empresa barata. Ó, aproveito o momento pra... Porto Seguro não é uma empresa barata. Na minha opinião, obviamente, tá? Na minha opinião. Ambeb não é uma empresa barata, é uma empresa cara. Nos tropeços, no medo de mercado, quando acontece alguma coisa, eu aproveito pra comprar esse tipo de empresa. Geralmente, empresa boa continua boa, empresa ruim continua ruim. Tem as exceções, mas a regra é essa. Então, Marcia, eu não vejo problema. Se você gosta da empresa, eu acho ela interessante, sim. Só que eu não gosto de ter muitas empresas com esse tipo de precificação. O que a gente pode colocar nesse time? O Lojas Render é uma ótima empresa também. É uma empresa que teve cara, está cara e vai continuar ficando cara, provavelmente. Talvez, nesses momentos aí de tropeço, de medo de mercado, né? De desespero, é a hora pra começar a colocar ela em carteira. Mas aí é uma análise que aí já cabe a você fazer. Tá bom, Marcia? Um abração aí e siga aí conosco na comunidade. O Dave. Dave, bom dia, professor. Qual a sua opinião pra longo prazo é uma empresa de tecnologia como, por exemplo, Tots, Sintia e Lynx. São empresas que são caras. Por quê? As pessoas costumam avaliar elas pelo patrimônio. Só que a gente não pode avaliar uma empresa que desenvolve tecnologia pelo patrimônio físico, pelo imobilizado. Isso não faz sentido nenhum. Eu vou te dar um exemplo até meio tosco. É um exemplo tosco, sim, mas eu acredito que vai servir pra ilustrar. Você vai no mercado comprar um frango, certo? Você vai comprar pelo quilo de carne. Você vai pagar X reais pelo quilo lá da carne de frango. Agora, vamos imaginar um exemplo bem tosco, que você vai comprar uma galinha que coloque ovos de prata. Tá? Não vou falar ovos de prata. Você não vai comprar essa galinha pelo quilo da carne. Você entende por quê? O resultado que ela te proporciona é imensamente superior ao que um patrimônio normal ofereceria. Então, ela com pouquíssimo patrimônio imobilizado, ela consegue gerar um resultado muito bom. Então, são empresas que sempre vão estar caras. O que eu gosto de fazer? Novamente, não é recomendação. Eu aguardo essas empresas tropeçarem. Dá uma acompanhada sempre lá nos balanços dos resultados. E, se a empresa for boa, eu gosto de comprar nos momentos de tropeço, porque são empresas caras. Sink, Tots, Link, são empresas que têm um imobilizado pequeno em relação ao resultado que ela proporciona. É como uma galinha que colocaria ovos de prata. Você não vai comprar ela pelo preço da carne. Obviamente. Tá bom, Davi? Espero ter te ajudado aí, amigo. Então, meus caros, eu aguardo vocês lá na live de domingo com seu Amadeus Amboni, na maior carteira de ações do Brasil. E também, dia 6, terça-feira, meu amigo Dante vai dar uma aula sobre opções. Os links estão na descrição. Ações na carteira, mochila nas costas e fui embora. Um abração, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!